Tempo de quem não tem tempo perceber o vento que veio a soprar Quase como um lamento de quem não tem tempo pra vivenciar Quando a chuva cai não pode se molhar Quando vem o sol está quente para amar em paz Nunca vai viver assim que a noite vem Se tem alguém pra se abraçar É bem melhor que ter mais um tormento a lamentar Noite, toda noite é morte, toda vida é morte, todo céu é mar Todo contratempo é tempo, todo risco é ponto pra finalizar Basta clarear o brilho do olhar e quando ver a luz do sol não pensar em nada mais Só é chover pra se banhar de água e sol, de lua e terra, sal do mar Saber que é muito mais que um alcatraz pra se trancar Basta clarear o brilho do olhar e quando ver a luz do sol não pensar em nada mais Só é chover pra se banhar de água e sol, de lua e terra, sal do mar Saber que é muito mais que um alcatraz pra se trancar Música 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 Música